Fala pessoal, aqui quem falou é o Thaís Walvis, hoje vou ensinar para vocês como ativar o modo de mistura aqui no aplicativo Fota Editor, o link vai estar na descrição do vídeo aí para download, vamos sair aqui do nosso aplicativo tendo baixado o aplicativo pessoal aí no seu telefone, você vem aqui em Fota Editor, vem em Novo aqui pessoal, nós vamos criar um documento em PNG, um documento sem fundo, tá bom? Você dá um toque aqui e se a opacidade do seu estiver assim, você coloca a opacidade zero, dá um ok, dá um ok de novo caso o seu esteja assim pessoal, é só você vir aqui nesse 54% e ativa esse modo PNG aqui, tá bom? Agora você vem em Mais, procura Texto Barra Imagem, Mais de novo e agora você vai escrever o seu texto, tá bom pessoal? Se caso o seu estiver assim vazio pessoal, que com certeza vai estar, você que está chegando a primeira vez aí em nosso canal, né? Ok? Caso o seu esteja assim, é só você escrever, para ativar o texto é só escrever aqui, dá um toque aqui em cima eu vou escrever meu nome, Ataíso, ok? E agora pessoal, ao escrever meu nome, eu venho aqui em texto de cima e vou escolher uma cor, vou escolher a cor branca e vou ativar a opacidade, né? Observe que já está ficando a parte de cima, como o texto é de cima, ficou branca, agora vou ativar a outra vou em branco de novo e ativo a opacidade, veja que aqui ficou branco também, ó eu vou dar um ok, dar um ok de novo e observe que o texto, ele já foi escrito, é só dar um aplicar Agora pessoal, o que é o modo camada? O modo camada é onde eu pego a imagem e coloco em cima desse texto branco lembrando que só funciona aí com texto branco, eu ainda não testei com textos coloridos, tá bom? Então você vem mais, imagem, seletor ou seletor interno de imagem, né? E você aí vai procurar a imagem que você quer, deixa eu ver aqui uma imagem bonitinha eu vou pegar essa imagem aqui e vou aplicar sobre o texto Você pode estar aplicando qualquer imagem que você quiser, tá? Nessa opção eu entro, modo de mistura, multiplicar Pronto pessoal, observe aí que a minha imagem foi adicionada ao texto Isso você pode estar fazendo aí um monte de efeito Deixa eu pegar aqui uma outra imagem para vocês verem o que a gente pode produzir aí com esse modo de mistura Deixa eu pegar esse azulzinho aqui e vou aplicar, olha aí pessoal Você pode estar fazendo grandes efeitos aí através da sua letra, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal Comentem, deixe seu like aí, tá bom? E toque no sininho para que você possa receber as aulas que virão aí para o nosso canal Um abraço!